Fala nação alvinegra! Se você perdeu a estreia de Wagner Mancini como nosso técnico, está no lugar certo. Hoje, vamos falar sobre um jogador que teve uma atuação crucial no jogo contra o Criciúma, Guilherme Castilho. Na estreia de Mancini, o nosso novo comandante optou por uma escalação mais ofensiva e surpreendeu ao colocar Guilherme Castilho como titular. O jogador passou por altos e baixos nesta temporada, mas agarrou essa oportunidade com unhas e dentes. Castilho comentou sobre a vitória e expressou sua confiança na busca pelo acesso à Série A. Ele ressaltou que a torcida está ao nosso lado, acreditando no time, e isso nos motiva ainda mais. Feliz por ajudar, mas mais feliz ainda pela vitória. A gente sabia da dificuldade do jogo, não era à toa que o Criciúma é um dos líderes desde o começo do campeonato. A gente fez o que tinha que fazer e ganhou o jogo, e a gente tem que fazer isso, ganhar jogos, somar pontos. Estamos 6 pontos do G, 4, se não me engano, tenho certeza que o PV, estádio, vai estar entupido de gente na quarta. Agradecer a nossa torcida aqui, é um momento difícil e ela está aqui nos apoiando, e se tem alguma coisa para falar para eles, é que se eles acreditam, pode ter certeza que a gente acredita muito mais. Com essa vitória, somamos 38 pontos e ocupamos a 9ª posição na tabela da Série B. Agora, o Ceará se prepara para enfrentar o Londrina na quarta-feira, 6, às 21h30, no estádio Presidente Vargas. Vale destacar que jogando em casa, o Ceará não perde a 7 jogos. Vencemos Botafogo de Ribeirão Preto, Vila Nova, ABC e Criciúma, e empatamos com Havaí, Ituano e Ponte Preta. E aí, pessoal, o que acharam da atuação de Guilherme Castilho e da nossa vitória? Até a próxima!